Você que está começando agora, conhece pouco sobre cartão de crédito, quer conhecer um pouquinho mais, quer poder usufruir de ter um cartão de crédito para começar a trabalhar com pontos, cashback, milhas. Nós temos vários cartões de crédito que hoje no mercado, para quem está começando agora, independente da sua renda, se você tem renda de R$ 1.200, R$ 1.000, se você não tem renda nenhuma, mas quer ter um cartão de crédito, o pai que ajuda. Não tem problema. Temos vários cartões hoje que, teoricamente, eu selecionei alguns aqui com 100 anuidade, e alguns com anuidade, mas eu vou explicar para vocês. Logicamente, isso que eu estou mostrando aqui para vocês é aquilo que é o início. Leandro, eu não tenho cartão de crédito, eu quero aprender como que eu faço. Então, você vai poder, com essas dicas que eu vou trazer para vocês, vocês vão poder aqui usufruir dos benefícios que esses cartões te dão. E eu trouxe para vocês aqui alguns que é muito fácil de conseguir. Então, por exemplo, diferente do colega que falou que ele é gold, esse cartão aqui é um cartão estándar internacional e ele não tem anuidade nenhuma. Esse cartão do C6 Bank, ele é um cartão internacional e ele pontua no débito 0,3 a cada real gasto. E no crédito, 0,5 a cada real gasto. Esses pontos que você ganha do cartão, ele entra no programa de fidelidade Atomos, do C6 Bank. Como ele não tem anuidade e os pontos nunca expiram, você que está começando agora, seria interessante você trabalhar um cartão como esse, para você entender assim, olha, eu vou te dar vários nomes de cartões aqui. Esse aqui é um deles, não tem anuidade, usou, ganhou no débito, usou, ganhou no crédito. Só que nós temos um, esse daqui transforma em pontos. Eu vou mostrar um outro para vocês, que ele pontua 0,10 no débito e 0,20 no crédito, em todas as suas compras. E ele não tem anuidade nenhuma. Olha que legal, eu ter um cartão como esse, que não tem anuidade, que pontua 0,3 a cada real no débito e pontua 0,5 a cada real no crédito. E os pontos do cartão nunca expiram. Os pontos podem fazer virar cashback. Ou, eu posso, caso eu queira, tirar os pontos e transferir para as parceiras do C6 Bank. Livelo, Latam, Azul, TAP. Então, neste caso, você que tem um cartão de débito do C6 Bank, não aprovou crédito, você ganha pontos no débito. É pouquinho, mas é pouquinho, mas é antes um pouquinho do que nada. Pelo menos ele te paga alguma coisa. Então, débito 03, no crédito 0,5. Ele é um cartão bom para você começar a trabalhar com milhas, com pontos, com cashback. Se você ganha pontos nesse cartão aqui, e você vai entendendo que ele é um cartão bom, ele te ajuda no dia a dia, depois você pode dar upgrade no acelerador de pontos e aumentar aí para 0,10, 0,20. E você pode transferir para a Livelo, por exemplo, os pontos do cartão e depois da Livelo você manda para um outro programa que pode dobrar os seus pontos. Então, 0,3, 0,5 vira 0,6, 0,10 na transferência bonificada da Livelo para outro programa. Então, C6 Standard, Internacional, sem anuidade, é um cartão que dá para agradar. E quem não tem condições de ter um cartão melhor. Como diz meu amigo Fábio Antônio Furlan, de grão em grão, o galão enche o papo, né? O galão enche o papo, né? Vocês estão se perguntando por que esses cartões estão aqui desde o início? É porque eu já falei para vocês que esse cartão agora, você pode emitir dois cartões Black com um só, que é o cartão Espelho do BTG, tá? Então, tem um vídeo que vai sair para vocês dele, falando direitinho para vocês desse cartão do BTG, tá bom? Maravilha! Outro cartão aqui, muito bom para vocês acumularem cashback, é esse cartão aqui, o BMG. Esse cartão do BMG, ele pontua 0,10 no débito e 0,20 no crédito e não tem anuidade. Eu tenho esse cartão já há algum tempo, o limite é 20 mil reais. Esse cartão aqui, ele é sem anuidade, é um cartão Standard, exatamente como o do C6 Bank, ele tem a mesma função que a do C6. Esse cartão, ele pontua 0,10 de cashback no débito e 0,20 de cashback no crédito e não tem anuidade. Generosos com limite, generosos com limite, tá? Esse cashback, você pode fazer o quê? O dinheiro cai na sua conta do BMG, pagou a fatura 8 dias na conta, o cashback cai, usou o cartão 8 dias, o cashback cai na conta. E aí o que acontece? Você vai no débito, usou até 5 dias, cai na conta. No crédito, pagou a fatura até 8 dias, cai na conta. Esse dinheiro do BMG, ele cai na sua conta. E você pode manter o dinheiro rendendo, no poupa mais. Se eu não me engano, eles têm CDBs que rendem mais que 100% do CDI. E aí o que você faz? Esse dinheiro, você pode transferir para uma outra conta, que rende mais, ou manter no BMG, rendendo mais lá também. E quando tiver uma bonificação de milhas, olha, compre tantas mil milhas e tal, o dinheiro que você ganha do cashback dele, você vai juntando para comprar milhas. Milhas vira dinheiro. Você faz com que dobra os seus benefícios com o cashback também do cartão. Então é uma oportunidade para vocês também, ter um cartão como esse, que pontua 0.10 no débito, 0.20 no crédito e não tem anuidade. Ou seja, você não tem custo nenhum em manter um cartão como esse. Outro que eu trago para vocês aqui é o Rappi Bank. O Rappi é um cartão Gold. Apesar que eu estou mostrando para vocês o metal Visa Infinity, mas eu estou falando do Rappi Gold. O Rappi Visa Gold é um cartão sem anuidade também do Rappi Bank. O cartão do Rappi Gold pontua 1% de cashback em todas as suas compras. E você também pode comprar pelo aplicativo do Rappi caso, na sua cidade, atenda essa demanda. E aí o cashback pode ir de 3% a 5% dentro do aplicativo. Se você comprar passagens aéreas no Travel do Rappi Bank, você ganha 5% de cashback. Se você aproveita as promoções, você vai ganhando cashback usando o cartão. Ele não tem anuidade, é 1% de cashback em todas as suas compras. Tanto pelo cartão virtual, quanto pelo cartão físico do Rappi. Você também pode manter o dinheiro na conta do Rappi e pagar a fatura usando o cartão. Então eu estava falando para vocês o seguinte, que eu trouxe 3 cartões para vocês até agora. 3 cartões que não tem anuidade. O Rappi Visa Gold, o BMG Mastercard Internacional Standard, que pontua 0.10 no débito, 0.20 no crédito. Olha gente, é um ótimo cartão. Quem tem esse cartão aqui, eu acho que se dá muito bem com ele. É um aplicativo muito bom do BMG. E o cartão deles não tem anuidade. Não nega fogo não, coisa boa. Eu gosto do BMG. E o C6 Bank Standard, que pontua 0.3 e 0.5 no crédito. E o Rappi 1%. E o C6 Bank Standard, que pontua 0.5 no crédito. E o C6 Bank Standard, que pontua 0.5 no crédito. E o C6 Bank Standard, que pontua 0.5 no crédito. E o C6 Bank Standard, que pontua 0.5 no crédito. E o C6 Bank Standard, que pontua 0.5 no crédito.